Estamos de volta ao vivo com o Vou Te Contar. O presidente Lula continua se recuperando da cirurgia que fez no quadril na sexta-feira. Ontem ele teve a sua primeira atividade oficial e trabalhou de casa lá no Palácio da Alvorada. Vocês estão vendo a imagem do presidente? Ele fez caminhadas, exercícios pela manhã, a tarde que realizou uma sessão de fisioterapia, mas disse que estava sentindo um pouco de dor, o que também é normal nesse tipo de cirurgia. Nos primeiros dias, essas atividades também fazem parte do protocolo de recuperação. Lula tem 77 anos de idade, agora tem a prótese do lado direito do quadril. Ele sentia muitas dores, estava se referindo a não conseguir quase fazer mais nada, de tanta dor motivada por uma artrose que acabou com essa articulação. Agora, não é só o presidente da República, não. Mais de 30 mil próteses de quadril são implantadas todos os anos aqui no país. E graças a Deus que elas existem e funcionam bem, né? É um aumento muito grande do caso de artrose. Talvez porque a gente esteja vivendo mais, né, doutor? Então, artrose aparece mais, que é uma doença que surge para a terceira, quarta idade. Assunto para o médico ortopedista, traumatologista, doutor Lucas Quinelato, que vem lá do Hospital São Luís de Campinas, que é novinho lá ainda do hospital. Ele também é médico jovem para falar com a gente sobre esse assunto. A artrose é a pedra no sapato de quem passou dos 50 ou dos 60? Ou dos 70? Ó, vamos lá. Eu acho que a artrose, o jeito mais fácil de a gente conversar, é não tentar caracterizar ela como sendo de uma faixa etária. Não? Obviamente, a artrose é muito mais prevalente naquelas pessoas a partir dos 60 anos de idade. Em especial nas mulheres. As mulheres têm uma taxa de artrose maior do que os homens. Ah, pelo amor de Deus, viu? Mais uma que prefere as mulheres? Pois é, né? Essas doenças, viu? A menopausa acaba prejudicando um pouquinho a qualidade músculo-esquelética nossa. Hormones, benditos hormones. Mas isso daí, ao longo prazo, toda pessoa, eu brinco que vai ter artrose. Agora, o que vai variar é a idade com que ela se inicia e principalmente a intensidade dela. Afinal, dependendo do nosso hábito de vida, de como a gente se cuida, de como a gente age, essa artrose pode vir em graus mais brandos ou graus mais avançados. Ela tem ali um fator genético? Bom, tem sim um fator genético, só que esse fator genético, ele é muito pequeno. Mais importante do que a genética, do que aquilo que a gente traz através dos nossos antepassados, pais, mães, avós, é muito mais aquilo que a gente faz com o nosso próprio corpo. Eu gosto de brincar que a articulação, ela é muito justa. Se você cuidou bem dela, tratou bem ela ao longo dos anos, você tem tudo pra envelhecer de uma forma legal. Eu acho que ela é muita junta, não muito justa, é muita junta. Também. Dá uma olhada nesse esqueleto aí do lado dele. Olha isso aqui. Olha quantas juntinhas você tem. Impossível no decorrer dos anos não doer. E o que você diz, doutor, como tratar bem do corpo para ou retardar, ou não ter, ou ter uma artrose mais branda no futuro? Bom, eu acho que duas coisas são fundamentais quando a gente fala de tratar bem do corpo. Primeira coisa, atividade física. Isso aqui é indiscutível. A nossa articulação, quando ela se movimenta, quando a gente faz esse tipo de movimento, como por exemplo caminhar ou andar, acaba que a nossa própria célula produz alguns líquidos, que a gente chama de líquido sinovial, que nutrem essa articulação e evitam que ela se desgasta. Então se a pessoa praticar atividade física, se manter ativa... Desde sempre. Desde sempre, isso já vai ter um bom efeito. E a segunda parte é a questão alimentar. A pessoa se alimentando de uma forma adequada, evitando aí comer calorias em excesso, ou sobrepeso principalmente, afinal é muito simples. Imagina que a cada passo a gente descarrega um pouquinho de peso aqui. Sim. Quanto maior o peso da pessoa... Aqui e ali, dos dois lados. Aqui, 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 na coluna, no corpo como um todo. A cada passo esse peso é descarregado ali. Isso aí pode aumentar a incidência de artrose. Então a pessoa que está com sobrepeso, ou adquiriu sobrepeso no decorrer dos anos, acaba tendo uma dificuldade maior. Eu vou até levantar, porque eu queria que você levantasse também, doutor. Por favor. Para a gente explicar aqui, através dessa caveira aí, desse esqueleto... Do nosso esqueleto. Do nosso esqueleto. O que é trocado. Antes, coloca, Rodolfo, para a gente... Deixa eu ir lá. Vou colocar aqui mesmo. Coloca para a gente a imagem daquele quadril, que o doutor vai explicar, que aí já tem problema. Fiquei perto dele. Eu acho que é legal, e para mostrar algumas coisinhas para vocês. Então, deste lado aqui, a gente tem um quadril que a gente considera normal. Vamos reparar em algumas coisas. Eu acho que é importante isso. A gente tem um espaço bem claro entre o osso do fêmur e o osso do acetábulo. Você consegue ver aqui que é um pouquinho mais pretinho. Ali é o líquido que eu falei. Do outro lado, olha como isso aqui não acontece mais. Eu já não tenho espaço nenhum. E esse impacto osso com osso, acaba formando uma coisa que a gente chama de osteófito. Eu entendi. Vem cá que eu vou mostrar. Aqui, esse pretinho aqui, dá para fechar? Isso. Esse daqui. É, esse daqui. Olha lá na TV. Esse daqui. Não é? Isso. Esse pretinho aqui é o líquido, então. Exatamente. Que ajuda na cartilagem. Para não bater osso com osso. Aqui não tem, ó. Do lado direito, onde a flecha está indicando. Está vendo que é totalmente claro? Já não tem aquilo. Então, aqui do lado direito, o osso bate com osso. É por isso que a pessoa sente muita dor? É por isso que sente muita dor. Porque essa articulação, debaixo ali do osso, tem uma camadinha de osso subcondral, que chama. E fica batendo osso com osso. Toda vez que anda? Cada passo, cada movimento é uma dor. Mas quem tem artrose, costuma dizer que dói sentado, dói deitado, dói andando, dói de tudo quanto é jeito. Dói de todas as formas possíveis. Porque nada mais é do que um processo inflamatório daquela articulação. O osso batendo com o osso, ele vai inflamando aquele lugar. E aí a pessoa não tem mais posição. O jeito que ela fica dói. Então, o que se troca quando a pessoa diz, eu coloquei uma prótese de quadril. No que o médico mexe aí? Eu vou tentar tirar a mãozinha do meu amigo esqueleto aqui para a gente mostrar. Normalmente, existem dois tipos de artrose, de prótese. Ou a gente vai trocar só essa parte aqui, só a parte que vem no fêmur. A cabeça do fêmur? A cabeça do fêmur, que é essa bola aqui. Ou a gente vai trocar o acetábulo, que é essa região aqui que eu estou marcando com o dedo, juntamente com a cabeça do fêmur. Então, tem essas duas possibilidades. Mas troca tudo isso aqui, seu som? Troca isso tudo aqui. A gente tira esse osso. Tem até um videozinho que eu deixei separado, que eu acho legal a gente mostrar para vocês. Vou mostrar, então, aquele primeiro Rodolfo que mostra a cabeça do fêmur. Então, são duas, normalmente. São dois componentes. Dois componentes. Dois componentes. Olha lá. A gente tira o fêmur, faz o quadril. E o que é esse? É a sinóxica? Pode ser vários tipos. Tem metal, metal, metal cerâmica ou metal plástico. Depende muito do modelo da prótese. Hoje a gente tem uma variedade bastante grande aí. Quanto custa uma prótese de quadril hoje? Se for só a cabeça do fêmur? Vamos lá. Se for só a cabeça do fêmur que for ser trocada... Que é esse primeiro exemplo aí, ó. A gente vai trocar aí o preço, aproximadamente, o material dela, algo em torno entre 6 a 8 mil reais. Agora, se a gente for trocar os dois componentes, esse valor vai para 12, 15 mil reais. E, claro, pode variar muito também do material dessa prótese. O SUS faz? O SUS faz isso. Mas tem que entrar numa fila de espera, né? Uma fila de espera que é bastante grande. Eu lembro muito, enquanto eu ainda atendia no SUS, essa fila chegava, muitas vezes, há mais de 15 anos. Para a pessoa fazer a substituição e fazer a troca dessa articulação dela aí. 15 anos com dor aí, pelo menos. Nossa, meu Deus do céu. Isso dá encurtamento de perna, não? Pode dar? Pode dar, sim. A gente viu ali na imagem como aquele espaço que existia não existe mais. Então, acaba que o membro vai se elevando. E nisso daí pode sim encurtar alguns centímetros, o que prejudica o corpo como um todo. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Obrigado.